Sena, hoje está de regresso, seja bem-vindo. Portugal é um dos países da OCDE com as maiores taxas de prevalência de doença mental, nomeadamente ansiedade e depressão. O excesso de trabalho está associado a estas patologias. O stress tem efeitos nefastos para o cérebro e os períodos de descanso são fundamentais para a recuperação. Os novos desafios laborais obrigam muitas vezes os trabalhadores a estarem ligados quase em permanência, por exemplo, ao computador ou ao telemóvel, penalizando este período de descanso. Em França, por exemplo, e para combater este problema, já foi aprovada há seis anos uma lei que permite aos franceses ignorarem e-mails e mensagens de trabalho nos horários de folga. É um tema que estamos a dar destaque neste CNN Hoje. Está connosco aqui nos estúdios do Porto, Ana Isabel Ferreira, da Ordem dos Psicólogos. Bom dia, Soutaria. Obrigada por estar connosco. Olhamos aqui, por exemplo, para o mês de Agosto, uma época de férias para muitos dos portugueses, ou para uma grande maioria dos portugueses, com os períodos de descanso também dos alunos, naturalmente, e o período de férias escolares. Nestes períodos de descanso, e há pouco víamos, são efetivamente fundamentais para a recuperação da saúde mental. E eu pergunto-lhe, por outro lado, se há de facto uma maior consciência da importância da saúde mental, mas por outro lado um maior afastamento daquilo que nos pode ou não beneficiar, precisamente para estarmos bem. Olá, bom dia, Diana. Obrigada pelo convite para estar aqui. Sim, as pausas são fundamentais para o descanso, isso parece bastante óbvio, quase. Ainda assim, parece que temos alguma dificuldade em respeitar. Eu quase começava antes, dando aqui uma clarificação, se calhar, que é esta ideia de que o stress é sempre negativo, e não é necessariamente. Nós precisamos, aliás, em inglês eles têm uma expressão que é o eu stress e o distresso, no sentido de que é importante, e é uma resposta biológica do nosso organismo, esta ativação, esta energia que nós precisamos para funcionar. Portanto, sempre que existe um estímulo que nos ativa, que nos envolve, isto é bom sinal, porque significa que temos que nos mobilizar e que ativar aqui o nosso organismo para darmos resposta. O que parece acontecer cada vez mais é que este estímulo não tem pausa. Então, estamos sempre, é quase que numa sobreestimulação por todo lado, desde toda a tecnologia que nos permite ter acesso a toda a informação, até às solicitações que vamos tendo de todos os lados. E o nosso organismo não está preparado biologicamente para esta permanência de resposta, para estarmos sempre ativados, para mantermos sempre estes níveis elevados. Quando mostramos essa importância, de facto, de haver estímulos, mas não contínuos, não ser de forma contínua, e olhando precisamente, se nós, a nível pessoal, não temos essas ferramentas para conseguir desligar, deve-se, efetivamente, ser o governo, ou a legalização, ser ela a ter esse controle, ou seja, por exemplo, no caso francês, como há pouco eu dizia, de estar tudo bem se as pessoas desligam o telemóvel, se não respondem às mensagens quando estão de folga, ou se de férias. Parece-lhe que se não há essa, enfim, essa capacidade individual, deverão ser as entidades a tratar desse assunto, para, enfim, para um maior benefício no futuro? A partir do momento que nós consideramos que é um fenómeno, que é prevalente e que influencia a saúde pública, então temos que pensar que tem que haver medidas também de saúde pública. Aliás, mesmo o horário de trabalho que nós temos agora, as oito horas semanais, o fim de semana, tudo isso foi legislado em algum momento. Então, toda essa regulamentação foi em algum momento já definida. Se é muito difícil esta autorregulação, e é difícil porque esta transição e estas novas formas de estar no trabalho, com o trabalho, foram muito rápidas, de facto. É muito difícil esta autorregulação, principalmente quando me parece que eu vou ser a única pessoa a não fazer, porque toda a gente à minha volta faz de forma diferente. E a pressão acaba por ser maior nessa altura? Obviamente, sim, sim. Olhando para uma questão geracional, porque muitas vezes se discute isto, e não querendo ser muito profundo neste assunto, mas efetivamente tentando perceber aqui as diferenças, porque muitas vezes ouvimos casos de pessoas na faixa entre os 30 e os 40 anos, que têm burnouts e que são situações que naturalmente depois têm solução, mas que são efetivamente de esgotamentos e de situações mais limite, e, por outro lado, ouvimos muitas vezes gerações mais novas a não se permitirem esta situação. Eu pergunto-lhe se nota-se essa diferença na sua experiência profissional e a que é que isto se deve. Bom, pode ser uma questão geracional. Como diz, essa faixa etária dos 30 e os 40 anos é o momento de maior exigência. Muitas vezes são pessoas que deixam de ser apenas profissionais e passam a constituir família, a ter filhos, os filhos pequenos. Portanto, esta sobrecarga, para além daquilo que é a rotina habitual, e são pessoas que provavelmente querem manter todo o seu registro, a sua rotina, querem continuar a ter atividade social, querem continuar a dar resposta de elevado nível no seu trabalho, de repente têm uma família com filhos e que precisam também de algum tempo para o fazer, e, portanto, estamos aqui a ver, há uma frase muito conhecida que diz que aquele que acredita que os recursos são infinitos, ou é louco ou é economista, não é? E nós temos, de facto, só temos recursos finitos. E às vezes, muitas vezes, essa geração é o momento em que se confronta com essa finitude dos seus recursos e quer ultrapassá-la, quer transcendê-la, quer ir além disso. E isso resulta no colapso do nosso organismo. Não é possível se não houver contrapartida, se não houver momentos de pausa, momentos de descanso, momentos de cuidado, momentos de recuperação. E muitas vezes não é possível, lá está, porque as exigências se mantêm, o estímulo se mantém sempre em permanência. E é muito complicado isso, é muito difícil de dizer não, é muito difícil de repente que eu sempre mantive um determinado nível de desempenho e de rendimento e agora digo não, desculpem, mas agora eu já não sou capaz. E até aceitar a própria dificuldade muitas vezes, não é? E sim. E às vezes só esse confronto, só esse confronto gera esse conflito que é suficientemente ele próprio também gerador de estresse. Olhando precisamente para o outro lado, pelas gerações mais novas, há, de facto, uma maior consciência da importância da saúde mental, parece-lhe? Há uma maior literacia, uma maior educação, há uma maior atenção. Então, cada vez mais, nós ouvimos nos jovens, e as redes sociais também contribuíram para isso, às vezes nós só vemos o que é de mal, mas vemos que há uma mensagem que começa a passar, um valor que começa a passar, nem sempre é da melhor forma, obviamente, mas pelo menos nós notamos que há um maior cuidado, há uma maior exigência mesmo da parte dos jovens para que a sua saúde mental seja cuidada, seja atendida e seja cuidada da melhor forma, até mesmo a forma como reclamam e reivindicam algumas dos seus cuidados, por exemplo, no ensino superior vemos cada vez mais jovens e estudantes a querer que existam medidas de intervenção psicológica no ensino superior, por exemplo. Então há uma maior atenção e isto, enfim, preconiza, se calhar, um melhor futuro. Olhando precisamente nessa perspectiva, até porque vai havendo efetivamente mais comunicação, há inclusivamente até podcasts, por exemplo, sobre saúde mental, com algumas pessoas bastante conhecidas a darem os seus exemplos. O que lhe pergunto é se, olhando para esta evolução de alguma forma, se por outro lado há um caminho ainda muito grande para fazer no que diz respeito, por exemplo, ao investimento na saúde mental, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Esse é o nosso espaço de maior investimento, onde será preciso o maior investimento. Nós notamos que começa a haver um maior cuidado, mas percebemos que ainda estamos muito aquém daquilo que poderia ser neste momento. O número de psicólogos no Sistema Nacional de Saúde é reduzidíssimo, ainda mais nos cuidados primários de saúde e esta situação claramente tem que sofrer aqui uma alteração significativa. Ana Isabel Ferreira, foi um gosto tê-la connosco e ajudar-nos a perceber no início precisamente esta distinção dos momentos de stress que são importantes, mas nunca em todo o tempo. Obrigada, um bom dia. Muito obrigada, bom dia eu.